Recentemente dentro do meu Instagram tem aparecido uma mensagem que é bem padrão e muita gente tá me mandando e eu tô achando curioso isso. As pessoas estão me perguntando o seguinte, Felipe, ainda vale a pena entrar pro mundo da barbearia? Será que o mundo da barbearia ele não tá muito saturado? Olha que interessante. Cara, primeiro, o mundo da barbearia tem muito o que evoluir. A gente tá muito atrás de um cabeleireiro, por exemplo. Eles já evoluíram demais, a gente tá alguns passos atrás deles e a gente tá indo muito bem, digo de passagem, o pessoal tem estudado bastante, evoluído bastante. A gente tem um ramo que é bem diferente, as termologias são diferentes. Tudo é muito diferente do mundo do cabeleireiro, ao mesmo tempo é muito parecido, principalmente a evolução da nossa profissão. Como o cabeleireiro começou um pouquinho antes, a gente vê que a caminhada é praticamente a mesma, apesar de ser rumos totalmente diferentes, né? E mesmo sendo do ramo da beleza. Mas isso mostra que o mundo da barbearia tem muito o que evoluir, tem muito o que se profissionalizar. E agora é um excelente momento pra tu entrar, por quê? Tem tanta informação hoje, existe tanta opção de curso, tudo já tem técnica, sabe? Pô, quero fazer um corte à tesoura, já existe técnica, já existe passo a passo, quero fazer um degradê, já existe método que te ensina a fazer um degradê muito rápido, a tesoura, a parte de risquinho. Então, hoje, tudo tem o que tu precisa estudar. Antigamente era muito mais difícil. Quando eu fui fazer o meu primeiro risquinho, cara, eu suava assim, o cara veio de manhã, marcou comigo pra noite e avisou, quero fazer um risquinho. E eu nunca tinha feito, nunca tinha visto vídeo nenhum, nada, não tinha informação. E quando eu fiz ficou horroroso. Ficou horrível. Hoje, tem curso só pra isso. Tu consegue aprender só essa parte de risquinho, que é super simples. Então, pra estudar hoje tá muito rápido. Pra tu sair do zero e te tornar um bom barbeiro, tu consegue quando tu acerta o curso correto. Quando tu descobre, cara, tem esses cursos aqui que são muito bons, tu pega eles e rapidamente tu consegue evoluir. Antigamente, não tinha. A gente que tinha que criar as técnicas e tal, então era tudo muito mais demorado. Hoje, é muito mais rápido. Ah, então quer dizer que o barbeiro de hoje, ele não vai ser tão bom quanto o barbeiro de antigamente? Eu acho ao contrário. Eu acho que é mais fácil a galera que tá entrando agora, daqui uns 3, 4 anos, dominar muito o mercado, porque chegam com a visão totalmente diferente, estão naquele gás de querer estudar. E quem tá há mais tempo, geralmente, para de estudar. Por isso que quem entra agora, por exemplo, vou entrar hoje no mundo da barbeiria, vou começar a estudar. Essa pessoa, ela vai tender a pegar muitas novidades e evoluir muito rápido. Então, a minha indicação é, tô em dúvida se eu vou entrar, se eu não vou. Cara, vai. Obviamente, quanto mais esse mercado evolui, mais concorrente tem e mais pressionado tu fica. Antigamente, era mais fácil ter clientela, né? Porque não tinha tanta barbeiria, era muita gente pra pouca barbeiria. Hoje não, hoje já tem bastante barbeiria, pra bastante gente ainda. Ainda tem muito espaço. Mas, também tem muita opção pra tu estudar e pra tu te desenvolver. Então, ainda assim, é uma boa oportunidade, um barbeiro ainda consegue, eu acho que isso vai ficar por muito tempo, né? Vai se conseguir ganhar um bom dinheiro, né? A gente já tem bastante divisão de mercado, pessoal que trabalha com público, né, com um valor um pouquinho mais alto, cobra 60, 70, 80, onde oferece serviços diferentes, onde o produto que tu vai utilizar, ele é diferente. Pessoal que trabalha com preço um pouco mais abaixo e não utiliza produtos tão caros e é focado mais em corte e barba mesmo. Então, o próprio ramo da barbeiria, ele já começa a mostrar vários nichos diferentes e são opções bem interessantes. Eu gosto de todas, pra falar a verdade. Claro que eu tenho a minha preferida, né? Eu gosto de um corte um pouco mais clássico, gosto bastante do degradê, mas eu gosto bastante de um corte na tesoura. Essa sempre foi a minha pegada como barbeiro. Mas existem, né, o pessoal que trabalha só com degradê, o pessoal que trabalha muito com pigmentação, o pessoal que não trabalha com pigmentação, o pessoal que trabalha com corte todo na tesoura e é bem focado nisso, o pessoal que trabalha com cortes um pouco mais sociais, máquina na lateral, tesourinha em cima, mas sem muito degradê agressivo, o pessoal que já é um pouco mais agressivo. Enfim, tu vai descobrindo qual vai ser a tua veia dentro do mundo da barbeiria, mas sim, ainda tem bastante espaço. E olha, qualquer coisa no Brasil, qualquer coisa, tá? Não é só no mundo da barbeiria. Tá sempre precisando de mão de obra qualificada. Se tu se dispor a estudar e a ficar focado, cara, vamos botar aí, eu vou ser bem, bem tranquilo, tá? Se tu botar seis meses estudando e praticando mesmo, tu consegue entrar no mundo da barbeiria de braçada, tá? Pela quantidade de informação que tem hoje, com certeza. Ah, Felipe, mas só estudando, assistindo os teus vídeos e só olhando aqui ou no celular sem praticar? Não, eu digo seis meses pegando junto, cara. Praticando e estudando, praticando e estudando. Que é a fórmula, né? Se tu só estudar, não vai dar certo. Se tu só praticar, não vai dar certo. Se tu estudar e praticar, tu vai entrar nesse mundo da barbeiria muito bem e logo, logo tu já consegue te diferenciar. Beleza? Vejo isso acontecendo cada vez mais. Quem se dedica pela quantidade de informação que tem e sabe filtrar a informação correta, consegue evoluir muito, muito, muito rápido. Beleza? Eu torço pra que tu entre no mundo da barbeiria, afinal de contas, né, eu falo sobre isso no universo e quanto mais gente entrando pra mim, melhor. É uma conquista nossa, né? Tá mostrando que o nosso trabalho tá bem legal. Então eu espero realmente que tu entre no mundo da barbeiria, que tenhas uma vida muito tranquila, que tenhas uma vida financeira bem estável, eu torço muito por isso, e que tu ame essa profissão e que tu vá trabalhar e tu nem sinta que tá indo trabalhar. Esse é o sentimento que tu tens que ter como barbeiro, como qualquer profissão, na verdade, né? Tu vai se trabalhar e, pô, vai feliz da vida, tu gosta daquilo que tu tá se fazendo e tu tá sendo bem remunerado. Ó, fantástico, né? É isso que a gente procura na nossa vida. Beleza? Já vou te dar uma dica bem interessante, que é o meu e-book gratuito, se tu ainda não baixou, só clicar aqui em cima, vai lá, faz o download, ele é gratuito, cara, não vai te cobrar nada. Tu vai se colocar o teu e-mail, vai receber no teu e-mail, tu vai aprender dicas sobre tesoura, sobre máquina, sobre navalhete, sobre atendimento, já pra começar da maneira correta. Certo? No mais, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.